Oi meus amores, estamos de volta aqui com a série do Metálico Tiranossauro Rex Vocês me pediram muito nos comentários e então eu decidi trazer aqui o episódio 6 que está muito legal Mas antes, deixa aquele like e deixa aí embaixo também nos comentários, é muito importante Pra eu saber se vocês estão gostando da volta do Metálico Tiranossauro Rex Deixa assim nos comentários, hashtag estou gostando do Et da volta do Metálico Tiranossauro Rex E vamos no RRR No episódio anterior, parte 5, irei deixar aí na descrição para vocês conferirem Também vou deixar aí no final do vídeo, na tela final, a playlist completa do Metálico Tiranossauro Rex Pois a Pink morreu, exatamente, a namorada do Metálico já não estava mais aguentando e lutou contra ela Pois a Pink passou dos limites e acabou tendo uma morte trágica Por enganar, o Metálico Tiranossauro Rex dizendo que esse filhote aqui é o filhote dele Pois na verdade, esse bebê Blue também não é filhote dele Sabe por quê? Porque ele é o irmão gêmeos do pai verdadeiro do pequeno filhote Blue Esse aqui odeia, odeia o Metálico Tiranossauro Rex E ele veio mandado de uma terrível criatura para poder matar o Metálico Tiranossauro Rex O pai verdadeiro não sabe que... Que esse, o seu irmão gêmeos está aqui para aterrorizar E se vocês querem que o Metálico Tiranossauro Rex descubra tudo isso Assista o vídeo até o final O filhote Blue não tem culpa de nada A mãe dele, Pink, era quem não prestava E o coitado do filhote foi uma das vítimas E ele merece ficar comigo Eu sou o Metálico Tiranossauro Rex Tenho a capacidade de cuidar dele Então ele precisa ficar comigo Não quero saber Calma, Metálico, calma Você sabe que o Blue, o Tiranossauro Rex Blue É o pai verdadeiro do filhote Ele também tem o direito de brigar pela guarda dele Mas o filhote precisa decidir com quem ele tem que ficar Hoje o dia foi muito cheio O filhote viu cenas fortes Viu a própria mãe sendo morta na frente dele E isso fez com que a mente do filhote ficasse meio que pesada e confusa E então é melhor nós dormirmos E deixar para conversarmos amanhã e decidir isto O que você acha, Tiranossauro Rex? E como? A namorada do Metálico Tiranossauro Rex e nem ele Não sabe é que esse é o vilão O irmão gêmeos do papai verdadeiro do filhote Está aí para poder tentar matá-lo Tudo bem, eu acho que você tem razão Eu irei aguardar até amanhã Não tenho pressa Quero a guarda do filhote Pois eu tenho o direito Mas eu faço questão, Metálico De passar a noite aqui E o Metálico Tiranossauro Rex Sem saber do plano do vilão contra ele Decidiu permitir que ele passasse a noite aqui Tudo bem, estou muito nervoso Preciso sair um pouco para caçar Então, fica aqui Fica aí, parceira, também Fique aí cuidando do filhote e de olho nele Pois eu vou caçar alguma coisa e já volta Já volto para poder dormir Cuide do filhote Eu não sei, não sei Tem algo me cheirando mal Eu quero muito ficar com a guarda do filhote Tenho medo de que algo aconteça com ele Não sei, eu me sinto na obrigação de cuidá-lo E para isso Eu preciso pegar a guarda dele E não deixar que nada de ruim aconteça com ele Que cheiro é este? Estou com o instinto de caçar Quero... olha Se não é... Hum... Saurovindricus por aqui Vai ser o maior prazer Caçar vocês Opa, venha Será que vocês não perceberam Que eu sou... Metálico Tiranossauro Rex Saia fora daqui Vou aproveitar para treinar muito Treinar muito Tome aqui, ó Tome aqui Nossa, cara Ai, meu Deus Na água, não Eu vou soltar minhas espadas contra vocês É, venham Venham se meter comigo Vocês ainda têm coragem de lutar contra mim O que vocês estão fazendo aqui no meu território em grupo? Isso mesmo Tome aqui o seu Um já foi Falta mais dois Tome aqui, seus sauros Eu ouvi o que vocês estão soltando esses poderes Saiam daqui Saiam daqui Porque eu estou nervoso há muito tempo Tomei só minhas espadas Pois eu sou metálico E ainda não sauro rex E espadas Eu posso acabar com vocês facilmente Não tente contra mim, sauro rex Que você não vai conseguir Tome aqui Eu vou voltar para casa E vou levar carne de sauro rex Para minha parceira E para o filhote também E então Quando o metálico tiranossauro rex Está retornando para casa Opa Mas vocês já estão dormindo? Eu trouxe carne de sauro vendrico para vocês E vocês já estão no som do profundo? Nossa E você, Blue Por que você está acordado assim? Parece que está vigiando alguma coisa? O que foi que aconteceu? E então O vilão Que realmente Não é o pai Do filhote Blue É apenas o irmão gêmeos Malvado Do pai verdadeiro Dele Decidiu revelar Que ele quer matar O metálico tiranossauro rex Amando de outra criatura É metálico tiranossauro rex Eu estava aqui A sua espera Você demorou de retornar Viu? Eu não estou aguentando Mais de ansiedade De tentar acabar com você A verdade é essa Eu quero lhe matar Pois eu vim amando de uma criatura Para derrotar você Como assim? Você quer me matar? Eu não entendi A verdade É que eu não sou o pai verdadeiro do filhote Eu sou o irmão gêmeos Do pai verdadeiro Eu sou o vilão E vim amando de uma criatura Que você não imagina quem seja E eu vou acabar com você Agora mesmo Não acredito Quem vai acabar com você primeiro Sou eu Seu tiranossauro rex Venha Não acredito que você é o irmão gêmeos Você é o vilão Como assim? Ai, não Não, não me leve pra água não Não me empurre pra água não Seu malvado Seu mentiroso Como é que o seu? Eu sou o metálico tiranossauro rex E tem várias criaturas de olho em mim Até a distância As criaturas sabem onde eu estou E logo você O irmão gêmeos Do pai verdadeiro do filhote Ainda bem que o filhote está dormindo Pra não ter que ver outra cena pesada Tome aqui o seu tiranossauro rex Você é um vilão E pelo que eu percebo Você é um vilão bem treinado, viu? Pois eu sou o tiranossauro rex Metálico E eu tenho espadas Que podem ferir você E você ainda não consegue ser destruído Saia da água Venha me enfrentar aqui Venha Isso, venha Eu vou acabar com você Ainda bem que todos estão dormindo Amanhã eu vou ter que explicar Toda a verdade para ele E o filhote Vou levar pra bem longe daqui Essas criaturas terríveis Que mandam vir me matar Nenhuma de vocês vão conseguir Nenhum de vocês vão conseguir Acabar comigo Eu sou o metálico Tiranossauro rex Venha seu vilão inútil Vou acabar com você Venha Isso Eu não quero que você vá pra água não Pare de me empurrar pra água, meu Você é bem espertinho, hein? Você é bem espertinho, hein? Tiranossauro rex mentiroso Então quer dizer que você é o irmão gêmeos Não sabia que ele tinha um irmão gêmeos Não sabia dessa, não Tome aqui Eu vou descobrir qual criatura foi que mandou você vir aqui me matar É, eu vou descobrir Venha Você já está ficando bem ferido Venha Ah, mas você não desiste mesmo, não é? Tome aqui o seu Eu vou conseguir derrotar você o mais rápido possível Tome aqui Mais uma Isso Consegui Ah, então quer dizer que tem uma criatura de olho em mim E essa criatura provavelmente Não tem coragem de vir cara a cara comigo E todos ainda estão dormindo Eu não vou acordar ninguém até o dia seguinte Qual será que é essa criatura que está de olho no metálico tiranossauro rex E está querendo o derrotá-lo? Provavelmente essa criatura é muito forte E se vocês suspeitam de quem seja Deixa aí embaixo nos comentários Hashtag E me diga qual criatura será que quer matar o metálico tiranossauro rex E se vocês gostaram também Já se inscreva no canal E deixa muito like Estoura o dedo no like aí Pra eu entender que vocês estão gostando da volta do metálico tiranossauro rex Até as próximas E beijos